Olá meus amigos tudo bem com vocês vamos conhecer hoje meus amigos o povoado do Carié imagens de drone aí desse lindo povoado que fica na cidade de Canapi Alagoas povoado este que fica ao lado da BR-423 e também da BR-316 quero mandar um abraço a todos os amigos do povoado do Carié que sempre estão assistindo o vídeo quem não foi inscrito peço que se inscreva no canal deixe o joinha de vocês comente aí no vídeo fique com as belas imagens do povoado do Carié E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL